Opa, eu sou aqui na Bahamas, veículos em Paulínia, são mais de 25 anos de tradição, pra ser bem exato, 28 anos de tradição, né? 28 anos do mercado. Olha, seu Valdeci arrebentando e trazendo muita qualidade pra você, inclusive, Carlos, que você vai fechar um excelente negócio agora, tá? Olha só, pra começar, pode babar, este carrão tá demais, hein, Valdeci? Demais, demais, um carro muito novo mesmo, New Civic 2010 LXS automático, pequena entrada, mais 48 de 749. Opa, só carraço! Agora, olha só, gente, ao lado, que bonito, esse aqui é um Astra, é isso? Um Astra 2009, completíssimo, muito novo também, pequena entrada, mais 48 de 469. E continua, não dá pra parar não, porque são muitas ofertas. Olha só, gente, esse carro eu achei muito bonito, hein? Olha esse Crossfox, que coisa mais linda do mundo. É completíssimo também, pequena entrada, mais 48 de 659. Uma cor espetacular, carro muito conservado, realmente você vai se apaixonar. Então, vem pra Bahamas, veículos, vem conhecer os carros de pertinho, pra você fechar um excelente negócio. Agora, Zé, vira um pouquinho, olha só, este carro da Nissan, show, hein? Nissan Tida 2013, completíssimo, com teto mecânico, pequena entrada, mais 48 de 699. Bem esportivo, muito interessante. E agora, ao lado, Valdeci? Olha que Vectra, um Vectra GT completo, pequena entrada, mais 48 de 559. E vem conversar, gente, de repente a gente falou uma condição de pagamento que não se encaixa no seu orçamento. Aí você vem pra loja, vem conversar, de repente se pra você é melhor uma taxa melhor, né? Uma parcela menor, vem negociar, traga o teu carro com um porte de pagamento, até a moto aceita também, né? Com certeza, aceitamos a entrada no cartão de crédito, no cheque, parcelamos até seis vezes, e pegamos o seu usado, a base de troca também. Opa, isso é bom demais! Olha que Voyage, um Voyage muito novo, 2009, 2010, Comfortline, completíssimo, 1.6, pequena entrada, mais 48 de 479. Aí sim, é um Voyage, corrigido. Um Voyage, Comfortline. Agora sim, um Gol. Gol 2010, completo, zero de entrada, zero, zero de entrada, mais 48 de 49. Entendeu? Completíssimo, hein? Zero de entrada, Valdeci? Zero de entrada. Olha, parcelinha de 599 reais, só tem um aqui na loja, você tem que correr agora e aproveitar, zero de entrada, aproveita. E agora, esse aqui é zero quilômetro? Celta, zero quilômetro, zero quilômetro, com preço especial, preço especial mesmo, tá? Taxa especial, viu? Taxa especial, preço especial, esse não vou nem falar o preço, esse é surpresa, pra quem chegar na loja. Vai ficar felizão da vida, porque é uma negociação excelente que o Valdeci fez, tá? E aí, ao lado, então, voltamos aos semi-novos, e aí? É um Palio 2012 Flex, muito novo também, pequena entrada, mais 48 de 599. Incrível! Zero de entrada, tá? Zero de entrada também. Gente, você entendeu? Zero de entrada. Não precisa de dinheiro, olha só, zero de entrada e parcelinha de 599 reais num carro como este. Tá, gostou? Então, vem trabalhar com os veículos. E aí, esse também é um Gol bonito? Esse também é um Gol 2008, completíssimo também, pequena entrada, mais 48 de 399. Agora, Zé Vira, mostra a traseira deste carro. Olha só que incrível, você é exigente, olha só as laterais. É um carrão. Preço maravilhoso, né, Valdeci? Preço maravilhoso mesmo, ó. É um Jetta 2010 automático com couro, rodas, completíssimo mesmo, pequena entrada, mais 48 de 759. Ufa, tá vendo quantas ofertas e tem muito mais aqui na loja. Olha só a variedade do parte pra você, todas as marcas e modelos. Tem que vir conferir, gente. Tem o site também, né? Tem, só visitar o nosso site, www.baramasveículos.com.br. Você vai ver as fotos, vai ver a qualidade do nosso estoque. E o clicarseminovas.com.br, acesse. Endereço daqui? Avenida José Paulino, 2729, em frente ao supermercado Extra, telefone 19-3844-9200. No centro, também ao lado do Banco do Brasil, na Avenida José Paulino, 1331, telefone 19-3833-5100. Lembrando também que temos zero quilômetro todas as marcas, temos utilitários, tudo pronto à entrega. Recado dado, quer fazer um bom negócio? Então vem trabalhar nas veículos.